Já está em vigor a primeira etapa do Desenrola Brasil, que vai ajudar brasileiros que estão negativados em órgãos de proteção ao crédito a recuperarem a saúde financeira. Quem tem dívidas de até R$ 100,00 contraídas até 31 de dezembro de 2022, já está tendo o nome desnegativado. A expectativa do Ministério da Fazenda com o programa Desenrola Brasil é facilitar a renegociação de dívidas de 70 milhões de brasileiros que estão com os nomes negativados. O programa que começou a operar nesta segunda-feira foi dividido em duas faixas, cada uma delas com condições específicas para a renegociação. Nesta primeira etapa, os bancos poderão abonar dívidas de até 2,5 milhões de consumidores negativados, que devem até R$ 100,00. Isso será feito de forma automática. De acordo com o Fernando Haddad, o número pode ser ainda maior, porque mais instituições financeiras ainda podem aderir ao programa. Na hipótese mais generosa, que é a adesão de todos os grandes bancos, daria cerca de R$ 2,5 milhões de CPFs. Aí você pode estar falando de R$ 200 milhões. Então é entre R$ 100 e R$ 200 milhões, dependendo da adesão. Também podem participar, neste primeiro momento, pessoas físicas com dívidas financeiras, sem limite de valor, negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022 e que têm renda de até R$ 20 mil mensais. Essa linha de corte tem o objetivo de evitar que a ação seja vista como estímulo à inadimplência futura. Para a renegociação na faixa 2, os interessados devem procurar as instituições bancárias. Uma terceira etapa do Desenrola Brasil começa em setembro, quando entrarão as renegociações da faixa 1. Esta faixa inclui pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estão inscritas no Cadastro Único. Nessa categoria, as dívidas não podem ultrapassar R$ 5 mil e é necessário estar cadastrado no sistema gov.br para participar do programa. Aqui, a renegociação se estende também a dívidas não bancárias, como aquelas relacionadas a impostos, contas de água, luz, entre outras. Nós liberamos recursos para o sistema financeiro da ordem de R$ 50 bilhões para que o sistema bancário faça a renegociação da dívida com um estímulo de balanço importante para as operações bancárias, são etapas que vão se desdobrar ao longo de hoje e para os próximos meses.